Arthur, Aguiar e Maria discutem na cozinha. Vai tomar naquele lugar. Olha isso daqui, gente. Foi de madrugada, hein? O jogo da Discord do BBB22, da noite de ontem, parece ter gerado atritos entre os participantes. Após DRs entre Thiago e Nayara e Laís e Natália, foi a vez de Arthur e Maria se estranharem. A discussão começou quando a sister foi à cozinha do confinamento e, aproveitando a presença de Arthur, resolveu soltar uma indireta para o brother. Parabéns, você é um ótimo jogador. Uma ótima estratégia para descobrir voto. Te admiro, comentou a Maria. Então, de ironia. Após a provocação, a sister abandonou o cômodo. Olha só, em seguida, Arthur retrucou a fala da participante. Descobrir voto de quem? Perguntou. Faça-me um favor, gritou a participante já saindo da cozinha. Ué, fala aí, pô. Você fala e sai andando? Fica aqui. Fica aqui e fala, pô. Fala e sai andando? Disse o Arthur Aguiar. Em direção ao quarto Lollipop, Maria, então, gritou novamente. Você não entendeu o quê? Ah, vai tomar naquele lugar. Não aguento mais ficar enlatada. Já no aposento, Bárbara perguntou a Maria com quem ela estava gritando, que respondeu enfaticamente. Arthur. Só para contextualizar vocês, gente, a Maria está pistola. Ela estava pistola ali porque ela votou no Arthur na última semana. O Arthur só sabia de dois votos dele e estava querendo saber os outros dois votos. Ele recebeu quatro votos. Ele sabia de dois votos. Acho que do Rodrigo e do Eliezer. Não tenho certeza disso. Era o Rodrigo e mais alguém. E ele estava querendo saber quem eram os dois outros votos. E aí, a Laís, inclusive, foi uma que votou nele. E ele estava lá na frente da Laís tentando fazer os cálculos. Ainda falou assim, pode ter sido a Laís. A Laís não admitiu e ainda mostrou um flashback dela votando nele. Ou seja, Laís votou no Arthur e mentiu, né, falando que não tinha... Ela não falou que não votou nele. Mas, pô, o cara estava ali tentando fazer os cálculos e a Laís acabou não admitindo, né. E a outra pessoa tinha sido a Maria. A Maria tinha votado nele e tal. E durante o jogo da Discord de ontem, ele falou, né, que ele citou lá a Maria e falou É, eu acho que ela votou em mim. Acho que ela votou em mim. Depois, a Maria, na vez dela, ela foi pistola. É isso que você queria saber? Votei em você. Achei assim que não precisava de tamanha grosseria e tal. Não defendendo o Arthur, mas acho que... Ué, o cara estava querendo saber quem votou nele. Todo mundo quer saber quem votou em você, né. E aí, ele falou, eu acho que a Maria votou em mim. Depois, ela, se é isso que você quer saber, é isso e tal. E aí, ela ficou pistola porque ela teve que admitir pra ele que foi ela quem tinha votado. Ó, alguns segundos depois aí da confusão, a participante começou a explicar aos brothers os motivos pelos quais provocou o participante. Ele me botou na parede ao vivo no programa, no jogo da Discordia. Eu não tinha por que mentir. Ele falou, uma pessoa que me decepcionou e pode ter votado em mim. Vai tomar naquele lugar, né. Eu vou fazer a sonsa em rede nacional, disse Maria. Então, Maria, eu não entendi. Por que ela está tão chateada? Eu não acho que o Arthur botou ela contra a parede, não? Foi botar contra a parede? Eu acho que a Maria ali, assim, no meu entender, eu acho que a Maria acabou se confundindo aí. É, não se confundindo. Eu achei que ela ficou pistola à toa, tá. A Maria é uma que eu acho que vai entregar muita coisa lá dentro ainda, tá. Eu acho que ela vai acabar entregando muita coisa no programa. Mas, assim, eu não vi. Eu não achei que ela foi pressionada. Vai, o Arthur desconfiava que ela tinha votado nele. E aí ele falou, olha, é uma pessoa que me decepcionou e acredito que votou em mim. Maria. Plim. Tranquilo, gente. Eu acho que o embate ali, o que aconteceu mesmo ali de estresse entre o jogo da Discord de ontem foi entre Arthur e Rodrigo, foi entre Rodrigo e Douglas, foi entre a Natália e a Islô, que foram as coisas mais pesadas. Agora, a Maria, cara, eu não vi nada demais ali. O Arthur só falou, olha, me decepcionou e eu acredito que foi uma pessoa que votou em mim. Ponto. Não achei isso, meu Deus. Que botar contra a parede, que coisa. Eu acho que a Maria aqui estava, assim, estressada por outras coisas e acabou descontando ali. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho